De repente vem você realizar o meu sonho Colorindo o meu mundo de felicidade E a gente num segundo foi se apaixonando de verdade Eu confesso que ele está completamente louco Caminhando bem distante da realidade Eu só tenho a certeza que estou te amando de verdade Foi só olhar pra você, tendo o medo Hoje eu não quero saber se ainda é cedo O amor é lindo Te quero tanto Ficar comigo Me faz sonhar Foi só olhar pra você, tendo o medo Hoje eu não quero saber se ainda é cedo O amor é lindo Te quero tanto Ficar comigo Me faz sonhar Outra que eu adoro Quero você Deixa eu ser a razão da tua vida Há um mundo inteiro pra nós dois E nada vai poder mudar Te amando e com vontade de chorar Valeu, Beto César, bora pro pá Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo e vamos de achar Não tenha medo Me diz o que eu preciso escutar Não faz segredo Já é de madrugada Eu amo essa calçada Te amando e com vontade de chorar Uh, 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 uh